Saudações, meu nome é Jens Rael, sou médico radiologista e este é mais um vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde. Neste vídeo conversaremos a respeito desta imagem. Ok, então esta é a nossa imagem, trata-se aqui de uma ultrassonografia feita com transdutor linear na fossa ilíaca direita. Você observe aqui então a pele e o tecido subcutâneo, a musculatura da parede abdominal e temos esta alça que termina em fundo cego, um corte longitudinal desta alça, nós temos aqui a parte que brilha é a submucosa, a parte mais escura, mais hipoecogênica na porção externa, fora da parte que brilha, que é a muscular própria e a parte mais escura interna é a muscular da mucosa e aqui dentro a mucosa e o conteúdo luminal desta alça. Aqui temos uma veia ilíaca e observe que esta alça está muito hipoecogênica e ela também, observe também que há uma alteração, uma hiperecogenicidade no tecido que está em volta desta alça. Então a gordura em volta desta alça está hiperecogênica. Isso é um sinal de reação inflamatória. Compare aqui com uma alça normal, na verdade aqui é o apêndice e aqui é o apêndice normal. Veja aqui a musculatura da parede abdominal, tecido subcutâneo e pele e veja a alça. Observe as mesmas camadas, só que bastante delicada, bastante fina e observe o tecido gorduroso ao redor do apêndice aqui. Compare a ecogenicidade deste tecido normal com a ecogenicidade deste tecido gorduroso inflamado. Então temos aqui um apêndice distendido, dilatado, ele tem mais de 6 milímetros de diâmetro. A parede está com mais de 3 milímetros e hiperecogenicidade na gordura periapendicular. Um caso típico de apendicite aguda. Aqui o corte transversal no apêndice, no apêndice inflamado, você tem as camadas, a submucosa é a que brilha, por fora a muscular própria, por dentro a muscular da mucosa e a mucosa e a luz. Este aqui está bem mais do que 6 milímetros, que é o limite normal do apêndice. E o tecido gorduroso, hiperecogênico ao redor, inflamado. Observe aqui a parede de uma outra alça. Veja como está completamente diferente da parede do apêndice. Ok? E aqui um apêndice normal cortado transversalmente. Veja aqui um apêndice normal. Quando você faz a compressão do transdutor na parede abdominal, o apêndice colaba. Então, isso é o normal. E aqui, neste caso, este corte foi feito com compressão, já comprimindo o transdutor na parede abdominal e o apêndice não colabou, que é um outro sinal de apendicite aguda. Então, temos aqui um quadro típico de apendicite aguda. Apêndice maior que 6 milímetros, apêndice não colabável com a compressão, não compressível e tecido gorduroso periapendicular e hiperecogênico. Então, todos os sinais de processo inflamatório. Este aqui está numa fase bastante inicial do quadro. Neste vídeo, nosso objetivo era mostrar aí uma imagem típica ultrassonográfica de apendicite aguda. Lembrando que existem outras formas de imagem que também fazem o diagnóstico de apendicite aguda. Vai depender aí basicamente da fase que você pega na evolução da doença. Temos aqui também a possibilidade de usar o Doppler. Observe a hipervascularização na parede desse apêndice inflamado. Aqui um vaso ilíaco. E aqui a hipervascularização e hiperemia na parede do apêndice inflamado. Neste vídeo era isso. Eu sugiro que você acesse aí o site da TEDMED. Dê uma conferida nos cursos que eu comercializo. São de minha própria autoria. São cursos bastante práticos. E tem muitas dicas que podem ser úteis aí para você no seu estudo ou na sua vida prática. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.